Outro assunto que deu repercussão foi um caso de violência escolar registrado no vale do Jequitinhonha, né? Professores, funcionários e alunos da escola estadual Nossa Senhora da Lapa, na cidade de Virgem da Lapa, viveram momentos de pânico. Um rapaz de 19 anos, armado com faca, invadiu o local e tentou contra a vida de um estudante. A gente comentou esse caso ontem, a reportagem está aqui, pode balançar. A invasão foi numa escola estadual da cidade. Nas imagens do circuito de segurança, o rapaz de camisa de cor preta é contido por um aluno. Os dois lutam pelo corredor. O aluno foge e é perseguido. O suspeito de 19 anos volta à porta da sala, que já estava trancada. Ele tentou entrar de forma insistente. No andar térreo, as pessoas entram em pânico. Com medo do ataque, alunos que estavam trancados dentro da sala chegaram a pular do primeiro andar do prédio, com altura de 5 metros. Alguns tiveram ferimentos graves, fraturas de tornozelo. Eles foram atendidos em unidades de saúde na cidade de Virgem da Lapa e foram liberados. A polícia militar chegou ao local e imobilizou o suspeito pelo ataque, que foi levado para a cidade de Araxuaí para ser apresentado à polícia civil. O delegado de polícia civil diz que o rapaz foi contido por populares até a chegada da PM. Após referida tentativa, os próprios pais dos alunos, com pedaços de pau e barras de ferro, conseguiram imobilizar e deter esse fratório. Logo em seguida, a polícia militar chegou, realizou a referida captura de detenção e trouxe para a delegacia de polícia de Araxuaí. Após coletar os depoimentos dos envolvidos, a polícia civil ainda não identificou o exato motivo da invasão da escola e da agressividade do aluno. A família dele explicou às autoridades que ele está em tratamento de saúde numa unidade do município de Virgem da Lapa. Um infrator trata-se de aluno da referida escola, possui 19 anos e, conforme informações dos familiares e relatório médico apresentado, sofre de depressão grave. A motivação do delito ainda é desconhecida, porém os trabalhos de polícia judiciária seguem para o deslito da empregada do Rio de Janeiro. É o que a gente comentou ontem, o Fantoni teve muito cuidado ao tratar desse caso e o tempo todo o Fantoni falou aqui no Ao Vivo, que a comunidade deve tratar bem esse jovem no sentido de não retalhar, de não ficar perseguindo, fazendo brincadeira que não deve, por tratar-se de uma pessoa a princípio com essas confusões mentais. Então, a investigação é que vai encaminhar para isso, que vai mandar para a justiça, para saber como é que está o acompanhamento médico, se for o caso, e por aí vai. Mas é um caso, a gente já comentou sobre isso, é um caso que traz pavor por estar acontecendo nesse contexto em que muitas ameaças e até fake news sobre questões de violência escolar tem acontecido recentemente, por todo o Brasil, por todo o Brasil. Isso não se preocupa. Temos a nota aqui da Secretaria de Estado de Educação, né? É porque a Escola Estadual, quem fala por ela é a Secretaria de Estado de Educação, que informa que a direção da Escola Estadual Nossa Senhora da Lapa agiu rapidamente e conseguiu contornar a situação. A polícia militar foi acionada e o suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil. Informa ainda a nota que o governo de Minas realiza ações para impedir que os ataques aconteçam. Membros da Superintendência Regional de Ensino, com sede em Araçuaí, que é responsável por aquela região, estiveram na unidade de ensino acompanhando as famílias de perto e orientando os funcionários sobre os procedimentos a serem realizados para o retorno seguro das atividades pedagógicas. Além disso, a equipe do Núcleo de Apoio Educacional, em forma nota, que atende as escolas do município, está prestando todo o apoio e assistência às famílias e continuará acompanhando o caso. E a gente também vai acompanhar o caso de perto, a repercussão, vida longa aos alunos, a comunidade escolar em si e ao jovem também, que seja restabelecido o tratamento com ele. E aí, né?